Olá pessoal, bom demais da conta que é o Márcio do Cantinho de Casa e hoje vou dar um passeio com vocês aí pela laje do Cantinho de Casa para mostrar as diversas frutíferas e ô Gustavo, abração para você e hoje eu vou te responder por que que a sua frutífera e seu pezinho de limão está produzindo muitas flores e não está gerando frutos. Então pessoal, chega de enrolação e vamos para o passeio pessoal! Vou começar mostrando para vocês o pezinho de acerola, uns frutinhos aí, está frutificando novamente, um vasinho aqui de apenas 20 litros, xodózinho aqui de casa, o pezinho de pitai que não para de florescer, olha só pessoal que gracinha, olha que maravilhoso, o pezinho de jabuticaba também com bastante frutos aí, aqui ó, realmente produção recorde, eu ensinei para vocês a poda pessoal do pezinho de nespera, olha só que gracinha, fiz o raleio né, para aumentar aí os frutos da nespera também, o pezinho que está se recuperando aqui em casa, o pezinho de laranja cheio de brotos aí né pessoal, sei devidamente a chuva né, a chuva como falei para vocês ela incentiva muito o crescimento, ok? pezinho de acerola preta aí ó, está bem bonitinho daqui a pouco vai começar a produzir, vou produzir e tentar uma acerola aqui também, pezinho de mamão que está na hora de eu podar ele, pezinho de pimentão, lotado de pimentões pessoal, olha que gracinha, vale muito a pena vocês plantarem pimentão em vaso pessoal, pezinho de limão ciliano, vou mostrar aqui para vocês bastante flores aí ó, ok? Olha só para vocês verem que gracinha, tem outras flores aqui também ó, está parecendo bastante também. Antes de continuar com o passeio aí Gustavo, vou te responder sua dúvida aqui, inclusive eu incentivo vocês a deixarem suas dúvidas aqui, quem sabe depois eu crie um vídeo para responder a sua dúvida aí, então não esqueça sempre de deixar suas dúvidas aqui no canal. Eu estou aqui com meu pezinho de limão ciliano aqui e ele é um exemplo muito claro disso, ele produz muitas flores né, vocês viram aqui eu mostrei muitas flores, preciso até mostrar mais aqui para vocês, e muitas vezes esses frutos eles não vão para frente. Por que que isso acontece? Olha só, tem uma série de motivos, um deles é em relação a proliferação de formigas, então para você acabar com formigas, vocês aí até ensinem, já ensinei para vocês, vocês usarem aquele remédio de um citromax, para você acabar com as formigas, acabar com o formigueiro mesmo, não só matar a formiga que está passando ali naquele momento. Outra coisa que acontece também, eu vou mostrar aqui para vocês, pode ter acontecido devido ao ataque de abelhas cachorras, olha para você ver. Abelhas cachorras né, olha para vocês verem, elas comem aqui ó, o tubo por onde entra aí, o pólen né, e acaba que o fruto não vai para frente. Olha só como é que ela come o tubo mesmo, eu até ensinei para vocês a solução, para vocês passarem na planta para afastar esse tipo de abelha aí, ok? Elas gostam bastante do limão ciliano tá, então vocês podem fazer sem medo de ser feliz, aquela receitinha que eu ensinei para vocês com cravo aí, para afastar. Márcio, mas você não passou nessa planta aqui, eu tive que fazer uma viagem pessoal, não passei, então elas fizeram a festa aqui. Pois é Gustavo, outra coisa que pode estar acontecendo também, pode ser uma questão aí de falta de adubação. Você fazer uma adubação mais forte na sua plantinha aí, num adubo que tenha mais concentração de fósforo entendeu? Para você enriquecer e ajudar ela a manter essas flores aí, isso ajuda bastante. Espero ter respondido a sua dúvida aí, então vamos continuar com o passeio aqui pessoal. Pézinho de limão ciliano, florescendo, umas florzinhas aí. Inclusive eu estou precisando fazer uma poda nele pessoal, que ele está nesse cantinho aqui, eu mudei ele de lugar recentemente. Pézinho de figo, mostrei para vocês que ele produziu bastante aí recentemente. Pézinho de manga, estou precisando dar um raleio nele aqui nas folhinhas dele. Pézinho de amora que produz sempre pessoal, essa amora aqui eu vou falar viu. É um xodózinho que te casa aí, é uma delícia. Pézinho de abacate, eu vou trocar ele de lugar pessoal, ele não gostou desse lugarzinho aqui, mas eu sabia que ele não ia gostar, tá? Pézinho de laranja quincã, bem carregado mesmo. Olha que gracinha pessoal, essa aqui está até madurinha para eu já poder comer ela também. Pézinho de goiaba, que teve uma produção muito boa recentemente. E agora, ele está aí se desenvolvendo novamente. Pézinho de pêssego, que não produziu ainda. Ele sentiu bastante a mudança de local, fiz o processo de rustificação aqui. Então ele está voltando para o lugar, ok? E olha só que gracinha pessoal. Pézinho aí ó, de abacaxi, já produzi nos primeiros frutinhos. Lembrando que tem vídeo aqui no canal, que eu ensinei como você planta abacaxi através da coroa, tá pessoal? Vou deixar aqui na descrição depois para vocês assistirem lá. Pézinho de cajamanga anão lotado de frutos. E está uma delícia, está super docinho esse cajamanga aqui, viu? Maravilhoso. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Venha cultivar frutíferas em vaso também, pois isso aqui é maravilhoso. Tanto para você, como para a sua família também. Aqui no final, vou deixar um vídeo aí, talvez possa te interessar. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho, para você sempre receber as novidades aqui do canal do Cantinho de Casa. Então abração aí para você, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!